Desculpa André, como é que é o nome do seu neto? Gustavo. Gustavo. Gustavo Passarelli. Gustavo Passarelli, ele toca em Londres. Toca em Londres. Ele é músico? Ele é músico. Que legal, rapaz. Um abraço pra Londres, do André do Pistão aqui. O netão, principalmente Gustavo. E seu primo também, o seu primo do meu pai, que eu vou levar o nome dele agora, porque a família é grande. Ele toca lá em Londres também. Já faz uns 30 anos que ele tá aqui. Ilegial! A música vem desde o seu pai, que teve a orquestra. É, ele não parou. Ele mudei de uma política. Aí meu pai falou tocar, não, não parou. Aí ele conhecia funcionário público, mas tocava pouco. porque a minha mãe tinha muito filme dele. É. Eu toquei muito carnaval com o meu pai. Legal. Tem fotos. Tem fotos lindas aí o meu pai. Tocando carnaval. Eu vi molequinho, masinho, pequenininho, tocando com o meu pai, ganhando. Que satisfação. Ô, isso não paga, isso nada paga, né? Nada paga. O nosso avô, né? O nosso avô, né? O nosso avô deve ter tocado muito, muita coisa. Nossa, você pensou, meu? Olha, eu vou, eu vou mostrar, eu vou conversar uma hora. Na cada cidade que eu toquei, você não acredita. O povo de Ferreira, o povo, o povo índio, né? O povo, carnaval com o gol, só pra cantar. Que gostoso. Olha, você pode dizer uma coisa aqui pro pessoal. Eu vivi a vida. Eu vivi. Viveu, né? Vivi, vivi. Bom demais. Mas vivi mesmo. Vivi mesmo. Olha, eu sei, onde você chegar, onde eu chegar no Brasil que eu toquei, eu nunca vou ficar na mãe. porque sempre tem um apetor, dono de clube, presidente de clube, cara que já viu tocar. Não. Não, vem cá, vem cá, depois a gente pega. Vou tentar os amigos. Esse aqui é o Renatão, pessoal. Só a história aqui com o André do Cristão, hein? Caralho. É. É 10. É 10. É. Legal. Só coisa boa. É. É.